E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma informação muito interessante para vocês sobre a MLS, o campeonato de retorno da MLS, a MLS Is Back, que está acontecendo já, já se iniciou nesse dia 8 de julho de 2020 e está tendo jogos praticamente todos os dias, pelo menos 1, 2, 3 jogos por dia estão acontecendo, tem um jogo pela manhã, às 10 horas, tem outros jogos à noite e eu vou passar aqui algumas informações importantes sobre essa competição e como você pode apostar, como você pode assistir, como é que estão vindo as equipes para essa competição, tudo isso foi feito um guia lá no site sérgiofreitas.net pelo tipster Arruda, que é especialista na competição, ele vai estar cobrindo aí o campeonato de forma gratuita para vocês, então se você aposta na competição, gosta de apostar e quer ter uma visão também de um especialista, você pode conferir todas as análises no site sérgiofreitas.net, vou deixar o link na descrição, assim como também o link do guia, mais de 2 mil pessoas já acessaram o guia da MLS e você também pode conferir, beleza? Lá tem um Power Rank explicando, mostrando o nivelamento de cada equipe, quais são as equipes mais favoritas, quais são as equipes que podem surpreender, quais são as equipes que apenas vão cumprir tabela, quais são as equipes que não tem muito potencial para avançar na competição, são 26 equipes no total e o formato da competição é um pouco diferente da MLS, porque é um torneio preparatório para a competição e aí é muito importante que vocês confiram lá o guia para ter acesso a todas essas informações, beleza? Vou passar aqui algumas informações relevantes, como por exemplo os grandes favoritos para a competição que são Los Angeles FC e o Seattle Sounders também, tem ali os principais jogadores, o Carlos Vela, que está no Los Angeles FC, tem o Nicolas Lodeiro, que está no Seattle Sounders, tem o Joseph Martinez, que está no Atlanta, tem o Lucas Celarian, que está no Columbus Crew, o Alan Pulido, Ticharito Hernandes, Los Angeles Galaxy, o Nani, que está no Orlando City, aquele português que a gente conhece muito bem, a média de gols do campeonato é uma média de 3.0 gols, então é um campeonato que sai muitos gols, muito bom para se apostar em gols aí, o Over 1,5 bate em 80% dos jogos, o Over 2,5 em 58% dos jogos e o Over 3,5 em 36% dos jogos, beleza? Essas estatísticas aí servem para que vocês possam ter uma noção aí da média de gols, esse campeonato está rolando ali em Orlando, então é campo neutro para a maioria das equipes e essas são as informações básicas aí sobre o torneio, né? Para quem quer assistir a competição, a 1.88bet cobre todos os jogos de forma gratuita, então se você tiver uma conta na 1.88bet, você já pode acompanhar os jogos, agora está rolando um jogo aqui do Filialef União, estou assistindo aqui no meu outro monitor, só pelo fato de eu ter uma conta na 1.88bet, então se você ainda não tem, vou deixar o link aqui na descrição, link para se calachar na 1.88bet e aproveitar o bônus 100% até 200 reais e acompanhar os jogos de forma gratuita da MLS, o link do site para você conferir todas as piques do Tipster Arruda e também o link do guia para que você possa conferir o material para saber um pouco mais sobre a competição, beleza? É basicamente isso, um resumo aí de como você pode apostar na MLS, né? Os seus primeiros passos ali, se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se tem alguma coisa para agregar, deixa nos comentários se ficou alguma dúvida também, beleza? Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.